Nova São Bernardo, de volta no Shop Tour, a idealização de um sonho das pessoas de São Bernardo e das pessoas de São Paulo. Quer dizer, um novo bairro sendo construído, né, Moscone? Um novo bairro, um terreno de aproximadamente 100 mil metros quadrados, que é um bolsão residencial, uma única entrada, uma única saída. Então vai ter muita segurança, muito conforto para as pessoas. Quem que idealizou esse projeto? São quatro incorporadores, a JC, Pluricópio, OCF e Cervos incorporadoras, tá certo? E o paisagismo desse novo bairro foi dado ao encargo do Benedito Abude. Benedito Abude, que é uma sumidade em projetos. Agora, como você tem um bairro planejado, está sendo construído, está sendo idealizado, você pensa assim, pô, você não tem infraestrutura na região. Pelo contrário. Puxa, ele é perto de tudo, porque ele fica na vida tal bom 2100, em São Bernardo do Campo e frente a Forte. Tem de tudo lá, você tem hipermercados, bancos, vários shoppings, colégios, então em faculdades não falta. Você tem Uniban, Unip, Metodil, várias escolas. Como é que vai ser esse bairro? Esse bairro, cada empreendimento vai ter o seu lazer próprio, tá certo? E vai ter um paisagismo integrado dentro do bairro. Nós teremos apartamentos de dois dormitórios, apartamentos de três dormitórios, duplexes, que são junções, casa de dois dormitórios com suítes, casa de três dormitórios com suítes, casa de quatro dormitórios com suítes, que são junções, tá certo? E financiados? Financiados tudo pela Caixa União Federal, portanto cabe no bolso. Olha, o que você está esperando? Vai conhecer, idealizado por pessoas que pediram da região de São Bernardo e de São Paulo. E a gente está mostrando para você o que é o sucesso absoluto. E tudo é sucesso absoluto. O Chacra Flá está totalmente vendido. Estamos lançando agora o grande a Julieta. Esperando você. A Avenida está bom? A Avenida está bom 2100, São Bernardo do Campo, telefone 43613361. Nova São Bernardo.